Essa música que eu vou cantar agora chama-se Jardim de Inverno. Isso foi uma sugestão de um grande amigo meu, José Maria Martinez, que se encontra aqui presente. E eu comentei com Henri Salvador, que é uma referência também na minha vida, e ele achou que seria muito bonito se realmente eu gravasse essa música. E ele está no meu mais recente trabalho, que é um disco solo, que logo, logo vai estar no mercado. E eu vou cantar para vocês agora. Jardim de Inverno Jardim de Inverno Jardim de Inundo Jardim de Inundo Jardim de Inverno 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 o país que eu mais amo esse país.